Esse é o tablet Vaio TL10. E hoje vamos mostrar como conectar o teclado de conexão inteligente com capa magnética. Primeiro, é importante garantir que o tablet está alinhado corretamente na capa magnética. Depois, recomendamos desbloquear o tablet para receber o pop-up, indicando que o teclado foi conectado corretamente. Você deve aproximar o tablet do conector inteligente até realizar a conexão e ouvir um clique. Se a conexão for realizada corretamente, você verá a mensagem de teclado conectado em sua tela. Caso isso não aconteça, repita o processo novamente buscando realizar esse procedimento em superfícies planas e garantindo que o tablet esteja alinhado com o conector.